E prazer estar contigo de olho no G4, o Motoclube enfrenta o Cametá na noite de hoje no estádio Castelão Gressos à disposição dos torcedores somente a partir das 2 da tarde lá no Gigante do Alteiro da Cruz E o time pode ter novidades para o confronto de daqui a pouquinho A bola vai rolar às 20 horas no estádio Castelão e o torcedor rubro-negro está convidado Olá minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo meu amigo, minha amiga aqui no nosso canal Laysio Costa Narrador, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento Compartilhe, deixe os seus comentários, nós vamos voltar a fazer aquela movimentação do torcedor Trazer a palavra, vamos analisar tudinho juntinho Além dos conteúdos das lives que continuaremos aqui no canal Laysio Costa Narrador, oferecimento de Mepal do Minho e Caninha de Ouro A mais autêntica e saborosa cachaça do Brasil ainda do projeto Educando com Esporte Barreirinha, Maranhão, abraço aí para o meu amigo Carlito Motoclube, vamos lá no Papão do Norte e Cametá Se encontrando na noite de hoje no estádio Castelão 20 horas a bola rolando O time rubro-negro-maranhense precisa da vitória Um detalhe muito importante aqui que o torcedor de repente até nem sabe Mas o Motoclube não conseguiu ainda vencer em casa como um mandante A não ser um jogo que foi o jogo da casa diante do Maranhão A única vitória, se você se recorda, estádio Neusíos Santos Maranhão mandou bombardeando o Moto, mas o Moto foi lá duas vezes e acabou marcando E saiu lá com esse triunfo diante do Maranhão Depois, jogando em casa, o time só empatou quatro vezes Aqui no estádio, aqui no estado do Maranhão, dentro dos seus domínios Então o time rubro-negro hoje precisa, se quiser chegar ao G4, vencer o jogo Porque fora, o time do Moto bateu praticamente seus adversários Obviamente que vem de derrota para o Águia Marabá Que era uma derrota que não estava esperada Pelo menos um empate ali, diante de uma equipe que ainda não tinha vencido na competição E acabou que o Moto até fez uma logística muito aceitável Foi diferente daquela logística lá, diante do Cametá Mas para o jogo diante do Águia O time viajou com antecedência, chegou E não rendeu na hora Não convenceu Teve uma noite pouco inspirada E aí a cobrança agora, de hoje, em cima do técnico Pedro Yarley Ela vai ser grande pela parte da torcida do Moto Se o time não obtiver hoje um bom resultado Porque como mandante, e precisando da vitória Para chegar à vice-liderança do grupo Porque a liderança é do Maranhão Atlético Então o Moto hoje precisa se soltar para o jogo Tem alguns jogadores que estão retornando à equipe E isso pode ter uma configuração diferente Novidades do time do Moto Elas são exatamente os jogadores que saíram do departamento médico E a principal novidade está em cima do meia-esquerda Do Camisa 10 Porque o Giovani teve as oportunidades Em algum momento foi bem, no outro foi regular No outro foi muito ruim O Jorge, que no ano passado fez uma grande temporada pelo Maranhão O torcedor do Moto ainda espera que ele reconexe-se Ao seu grande futebol Ao seu futebol que o levou a ser contratado pelo time do Moto Até o respeito do torcedor De uma forma geral, torcedor maranhense Que, poxa, Jorge arrebentou o meio de campo do Maranhão Um meio de campo que o maestro é o Jorge Aí o Jorge sai do Maranhão Retorna para o futebol do Maranhão E aí, e agora? Ainda não conseguiu uma boa performance Bons jogos pelo time do Moto Mas isso acontece muito Às vezes o jogador briga pra caramba Em uma outra equipe Quando é contratado pela outra ele já não rende tanto Passa um bom momento Ninguém vive no topo o tempo todo Você tem uma caidinha Então essa é a hora que o Jorge já descansou Parou, pensou Ainda olhando, inclusive, o time do Moto Os adversários do Moto Você está jogando E o jogador tem aquela vontade de ir pra campo De jogar, de dar o melhor de si E eu tenho certeza que o Jorge está louco Pra demonstrar um grande futebol pra sua torcida Mas isso vai passar muito pelo Pedro Yard Ele vai querer que o time do Moto Vai fazer as alterações, melhor dizendo Do time do Moto Com os jogadores que já estão à disposição dele Porque uma coisa está à disposição Outra coisa é o professor colocar o time em campo Então o Moto Que tentou algumas contratações Foi ao mercado Até aqui não contratou mais ninguém Jogadores continuam Talvez até essas contratações Venham para a fase seguinte Se o Moto obtiver a sua classificação Hoje o Moto estaria fora do G4 Do campeonato brasileiro Porque o time ocupa a quinta colocação Mas o Moto fecha essa rodada Essa décima primeira rodada O Moto vai fechar Então hoje é necessário Que o time consiga um bom resultado Consiga uma grande vitória Hoje o professor Pedro Yard Ele tem a volta de alguns jogadores Os zagueiros Iago Ramon e Vitão Veja que são jogadores importantes O Mea Jorge Eles anteriormente eram titulares Na equipe do time rubro-negro Mas se machucaram E aí perderam a titularidade Como o time teve esse tempo muito grande Com uma semana Ou até mais de uma semana De preparativos Para o confronto agora Diante do Cametá É até possível Que essas peças voltem À equipe principal Eles tiveram chance De se recondicionarem fisicamente E se colocarem à disposição Do professor Pedro Yard Então essa parte física Essa transição foi feita Estão à disposição do professor Será que ele vai Verdadeiramente lançá-los A campo? Será que o time do Do Moto Clube de São Luís Hoje terá mesmo Essa configuração diferente Daquilo que nós estamos falando? Tem aí o Romulo Que continua no departamento médico O Romulo é um jogador Muito importante Naquele sistema Do Moto Ele já jogou Inclusive nessa temporada Até mesmo como volante Como zagueiro Ele que é volante De origem Mas é um jogador bem versátil Então continua no departamento médico O time do Moto então Pode ter alterações Com a entrada do Jorge Com a entrada do Vitão Lá no sistema de defesa E buscar essa segunda vitória Dentro de casa Diante do Cametá O time que quer se classificar Não pode perder em casa Perder pontos dentro de casa O Moto vem De empate contra o Fluminense Dentro de casa Aniversário que ele derrotou Lá em Teresina Então Era pra estar uma Hoje melhor Se tem obtido um resultado Estava no G4 Porque está ali coladinho Precisa de uma vitória E engatando essa vitória O time do Moto Clube Então vai ali Pra ver se é liderança E tem um detalhe Essa vitória do Moto Hoje é tão importante Porque ele tem um confronto Direto com o Maranhão Já na próxima rodada Décima segunda rodada Então é Por demais importante Que o Moto vence Esse confronto Diante do Cametá O time do Pará Que permaneceu em São Luís Desde o confronto com o Maranhão Naquela derrota de 1x0 O time atleticano Até jogou muito bem Ele treinou aqui em São Luís Passou a semana Não retornou Então não vai ter Aquele dança de desgaste Da equipe paraense Treinou E vai pro jogo hoje O time comandado aí pelo Reis Então O Reis é ex-jogador Inclusive Assumiu o comando Do time No lugar do Júnior Amorim Que eu não teria tirado o Júnior Daria um pouquinho mais de De tempo para o Júnior No comando Mas a diretoria Resolveu trocar o comando Do Cametá E o Reis então Está no comando aí Do time Está vindo aí Numa sequência E agora Precisa também Se quiser Pensar em algo Neste campeonato Partir para cima do Moto Tentar uma vitória É um jogo Que a gente Pode aguardar o Moto Propor no jogo Indo para cima Nem pode ser diferente E o Cametá Que na situação Que está Na classificação Também Querendo ir para o jogo A provável escalação Do Moto Clube de São Luís Aqui para esse confronto É a seguinte Técnico O técnico O Pedro Iardo Dejaer no gol Guilherme Rocha Na lateral direita Matheus Carioca Iago Ramon Ou Vitão Pode ser que ele O Vitão Tem jogado o Vitão Mas Iago Ramon Está aqui E Adriel Que acabou sentindo Desconforto No último jogo Raílson Matheus Claudino E Giovanni Ou Jorge Aí você optaria Por quem? Para o Giovanni Ou por Jorge Rian Giovanni Tinga E Cleito Paulo Rangel Deve continuar Como opção No banco de reservas Quem está fora Aqui É o Romulo Ferreira Em tratamento Do departamento médico Pendurados Rian Matheus Carioca Matheus Claudino Gustavo Miqueias Gustavo Miqueias E Adriel Então esses aqui São os pendurados Do time do Motoclube Para esse confronto Diante do Cametá O time paraense Vamos lá Ver aí qual é o O time que o professor Vai mandar a campo Então esse é o time aí Do professor Pode mandar A campo O Rodrigo Reis Esse time aí Que você já conhece Com Pedro Henrique Magno Léo Rosa Pedrão Marcos Maranhão Ou Pedrinho Alisson Jorge Pedra Ou Douglas Lima Raderson Deboa Acará Ou PH Fazer um monte de indefinição E papel Ou Leandro Cearense Fazer um monte de indefinição Então As dúvidas Magno Ou Léo Rosa Maranhão Ou Pedrinho Jorge Pedra Ou Douglas Lima Acará Ou PH Papel Ou Leandro Cearense Ninguém está fora Por nenhum cartão Amarelo Nem por expulsão E os pendurados O atacante Papel E também O Pedrinho Eles são os pendurados Hoje do técnico Do time do Cametá Para esse confronto Diante do Motoclube Então o Rodrigo Reis Vai ter que Se virar O Cametá Então A arbitragem Para o jogo do Motoclube Cametá É a seguinte O árbitro da partida É o Arthur de Moraes Fernandes De Goiânia Assistente 1 Rafael Costa Pinheiro E o 2 John Gleison Viegas Souza Todos do Maranhão O quarto árbitro também É o maranhense Ranilton Oliveira Então é isso Minha galera Nós temos também aqui A classificação E os resultados Que nós tivemos Porque o Motoclube Hoje São dois jogos Hoje na Série A2 Do Campeonato Brasileiro Então compreenda-se Dizer Que já tivemos O River Empatando com o Fluminense Em 2x2 Esse jogo aconteceu No sábado Águia de Marabá E Maranhão Jogo aconteceu No domingo 0x0 Lá em Marabá O Maranhão Que inclusive Recomeçou seus trabalhos Ontem O Lindolfo Monteiro Hoje Recebe O Autos E o Tocantinópolis Então o Autos É o mandante Hoje no Lindolfo Monteiro O jogo começa Nas 17h No estádio Castelão Hoje Motoclube E Cametá Agora do ladinho Tem aqui a classificação Para você tirar Suas dúvidas Maranhão Atlético Tem 18 É o líder Segundo River Com 15 Terceiro Autos Com 15 Quarto Tocantinópolis Com 15 Aí o Moto Está na quinta Colocação Colado Aqui com esses Três Que tem 15 pontos Portanto essa vitória Do Moto É muito importante Hoje Em vencendo O Moto Vai para 17 pontos E coloca Na vice-liderança Atrás Do Maranhão Atlético Se o Autos O melhor resultado De Autos E Tocantinópolis É um empate Autos E Tocantinópolis Empatando Então eles vão Apenas a um ponto Cada um sobe Um pontinho Vai para 16 E o Moto Com a vitória Vai para 17 O Moto Permanece O River É que vai cair Vai sair do G4 Nesse momento Porque o River Já jogou E empatou Com o Fluminense Então está assim Essa classificação Jogo por demais Importante Para o Moto O Moto Não pode vacilar O time Não tem essa Mais O professor Pedro Arne De O time Está sentindo Fora de casa Então está na hora De não sentir mais O Moto O time Que precisa Do apoio Da torcida Que o torcedor Do Moto Tem certeza Hoje vai Para o estádio Castelão Porque o Moto Com uma vitória Chega a vice-liderança Do grupo A dois Não é possível Que eles fiquem Em casa Então Acreditamos Que a torcida Hoje vai Prestigiar Porque é importante Hoje A presença Do torcedor Para empurrar O time Para cima Do cametá Jogo no estádio Castelão Não tem Como é que eu posso Dizer aqui Para o torcedor Não tem desculpa De gramado O gramado É bom O gramado É o melhor Que nós temos E aí Não vai ter desculpa Não vai ter essa Estadinhozinho Santos O torcedor fica em cima O time fica nervoso O time tem que partir Para cima Para buscar o resultado Então Moto e cametá Daqui a pouquinho Galera A partir das 20 horas No estádio Castelão O preço dos ingressos Aqui para o torcedor Só para passar rapidão Aqui para o torcedor O preço dos ingressos Aí está na tela A classificação A gente volta aqui Vamos trazer aqui O preço de ingresso Para o torcedor Do moto Os ingressos são aqueles Que você já conhece A partir das 14 horas A disposição do torcedor Setor coberto Custando 40 reais Mais um quilo de alimento Não perecível Ingressos solidários Promocional E 90 reais inteira 45 meia Setor coberto E setor de ingressos Onde as cadeiras Não são cobertas Então é isso aí Para o torcedor Setor 1 20 reais Mais um quilo de alimento Ingressos solidários 50 reais 25 meia entrada Ele é o ingresso Da inteira Do setor 1 Mas se você pagar 20 reais Você compra mais um quilo De alimento Não perecível E aí entrega lá No estádio Castelão Então é isso aí A partir das 20 horas A bola rolando Para a Motoclube E Cametá Nessa 11ª rodada Que será fechada hoje Com o alto Se receberam Tocantinópolis E com o moto Jogando diante Do Cametá Estádio Castelão E a presença Do torcedor É muito importante Minha galera É isso por enquanto Do moto Estamos ligados Qualquer outra informação A gente vem Para trazer Tudo aqui para você Do Papão do Norte É isso Lugar torcedor Daqui a pouquinho Não deixe de se inscrever No nosso canal Acionar o sininho Para as notificações Seu joinha É muito importante Aqui para o fortalecimento Compartilhe E deixe sempre Os seus comentários Grande abraço Fique com Deus E até mais Fique com Deus